E aí, galerinha! Beleza? Pessoal, hoje a aula vai ser bem legal, porque eu vou ensinar uma coisa pra vocês, pra vocês conseguirem aumentar aí o leque de vocabulário. Por que o teacher tá falando isso? Porque quando a gente começa a aprender inglês, a gente aprende um verbo, a gente aprende um substantivo, e muito no inglês, você começa a adicionar coisas naquelas palavrinhas e mudam, né? Isso é chamado de sufixo ou prefixo. O de hoje vai ser sufixo, tá? Então, o que é um sufixo? Sufixo é uma sílaba, um conjunto de letrinhas, que você vai colocar depois de uma palavra, um verbo, um substantivo, no caso aqui eu coloquei verbo, pra você mudar aquele sentido do verbo e transformar aquele verbo em um substantivo, que é o caso de hoje aqui, tá? Então, muitos de vocês já conhecem esses verbos, employ, interview, advise, work, play, teach. E vocês também conhecem esses verbos, que são os mesmos, employ, interview e advise. Ok, então, os sufixos de hoje vão ser o ER e o EE. Quando você adiciona essas letrinhas aqui, essa sílaba nas palavras, vai mudar completamente o verbo, tá? Mas vai dar a entender o que significa aquela palavrinha. Então, é bem importante você saber o radical, a palavrinha principal, pra depois você começar a montar aí as frases, e quando você se deparar com palavras, por exemplo, Hi, teacher, employer. Puta, eu sei o que é employ, é o verbo empregar, mas employer, é pra isso que serve. Então, eu vou colocar aqui, ó, pra vocês anotarem aí, anotem aí, ó, ER, quando você adicionar o ER no verbo, isso vai funcionar como quem faz a ação. Como assim, professor? Isso aqui, adicionado a um verbo, vai transformar no substantivo, na pessoa ou no sujeito que faz a ação. Então, se o verbo employ é empregar, employer é o empregador. Quem emprega é o dono, é o proprietário da empresa, é o empregador. Employer. Se interview é entrevistar, como é que eu, seria interviewer, é o entrevistador, quem está, o sujeito que está fazendo a entrevista. Ok? Advise é o verbo aconselhar. Então, quem aconselha, é o aconselhador. Ah, mas professor, aqui no caso, você não colocou o ER. Por quê? Porque eu já tenho, então eu só coloco o ER. Work é trabalhar. Quem é que trabalha? Quem é que faz a ação de trabalhar? O worker, o trabalhador. Play, player. Pode ser tanto o jogador, pode ser tanto o tocador, DVD player, CD player, Blu-ray player, tá? Football player, basketball player. Teach é ensinar. Teacher é quem é? É um ensinador, o professor. Simples. Então, a pessoa que vai ensinar algo para você, né, vai ser a pessoa que vai fazer aquele verbo. Então, quem faz a ação, você coloca o ER. Ó, vamos supor, ó, vou falar para você, que o verbo sing, é cantar. Quem é que canta? Singer. O verbo falar é speak. Quem é o falante? Speaker, alto-falante, auto-speaker. Não tem segredo. Isso vai fazendo o quê? Pô, se você sabe que o verbo é aquele, ó, você dobra a quantidade de palavras que você sabe. Continuando, então, com esses sufixos aqui. aí, nós temos aqui o II. O II, quando você adicionar ao verbo, vai ser a pessoa, anotem, o sujeito, quem recebe aquela ou a ação. Por que que eu coloquei aquela ação ou a ação? Essa ação aqui. Se employ é empregar, é ele que recebe essa ação, então ele é o quê? O empregado. Empregador e empregado. Interview é entrevistar. Interviewee é o entrevistado. Last night I was the interviewer. Ok? Advise é o verbo aconselhar. O aconselhador ou o conselheiro, né, é o advisor. E o advisee é o aconselhado. Ah, professor, por isso que trainee é aquela pessoa que está sendo treinada para ser gerente, para ser, enfim, dependendo da sua formação, sim, é por isso. Então, gente, preste atenção nesse ER e nesse I, nas palavrinhas que você já conhece, que ele vai mudar aí e vai te trazer mais vocabulários. só para você ter uma ideia, você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você tem dez palavrinhas aqui, não, desculpa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, desculpa, sete palavrinhas aqui e com mais dois significados para cada uma. Então, você tem aí, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete palavrinhas novas, além de outras que você faz, como eu dei o caso do singer, que vira singer, tá? É lógico que existem algumas exceções, mas isso vai te ajudar a transformar, a levar o seu vocabulário a um outro nível e também o seu entendimento quando você estiver ouvindo algo, lendo algo e você se deparar com, porra, eu sei o que é a palavra, eu sei o que é a palavra, speak. Será que speaker é o falador, é o falante? É, gente, se é R, é ele quem o quê? Quem faz ação. E aí, garotinha, garotinha, gostaram da aula? Esta é uma aula exemplo do que você vai encontrar lá na minha comunidade do Inglês Raiz. Uma comunidade onde engloba tudo aquilo que você precisa para aprender inglês. Um cronograma gramatical do zero ao avançado, aulas ao vivo de aprimoramento, todas as quartas-feiras e ainda toda sexta-feira, uma sala de conversação com todos os membros da comunidade para você praticar o inglês que você aprendeu a semana toda. Clique aqui no link aqui embaixo, conheça um pouquinho mais da minha comunidade, venha fazer parte da melhor e da maior comunidade de inglês da internet. espero lá.